A rochadeira do Brasil! Vai! O que eu quero é agonia, o que eu quero é diferente Eu quero uma mulher linha de frente Que seja bolo doido e que vá me buscar no bar do zé Isso é que é mulher que rasta o trinta e oito Bota a bala no tambor e mira no meu pé Isso é que é mulher que me deixa louco Que me deixa louco Que me deixa louco Que acabe com tudo e merda louco Que me deixa louco Que me deixa louco Que faz a minha cama pegar fogo Vai! Tô precisando sossegar, tô precisando me amarrar Preciso arrumar alguém que quer O que eu quero é agonia, o que eu quero é diferente Eu quero uma mulher linha de frente Que seja bolo doido e que vá me buscar no bar do Zé Isso é que é mulher que rasta o 38 Bota a bala no tambor e mira no meu pé Isso é que Que me deixa louco, que me deixa louco, que me deixa louco Que acabe com tudo e meta o louco Que me deixa louco, que me deixa louco, que me deixa louco Que me deixa louco Que acabe com tudo e meta o louco Oh, 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 oh Obrigado.